Fala rapaziada, beleza? Um vídeo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeozinho de Bot Race novamente né Que é o joguinho lá das três habilidades, de socar, não sei o que Que vocês gostaram demais e eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o vídeo, beleza? Então meu, se você quer mais vídeos, joga assim tipo de pontos mano Que eu acho muito viciante, deixa aí nos comentários também, deixa aquele likezão, beleza? Então vamos lá, start Start Foi, 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 foi Ai, calma que eu tenho que pegar o jeito de novo, tenho que pegar o jeito de novo, ó J, bate, isso daqui, pula Isso daqui fica pequenininho, beleza, 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 beleza Vamos Ai, eu tô fazendo tudo errado, tô fazendo tudo errado, calma, calma, calma Beleza Ai, eu tô fazendo tudo errado, ô Ai, moita do céu, JKL, vai, 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 vai Agora vai Ai, eu tô fazendo um negócio ali pra te sair, mano, mano, esse jogo aqui é, ele é muito estressante, galera, muito Ô meu, ai, eu vou xingar nesses vídeos sim, galera, porque não tem como não Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse jogo é irritante demais Beleza, 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 puladinho aqui, ok, de boa, opa Beleza Ah, mano, mentira isso, tem que ficar segurando, é verdade Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos pelo cantinho aqui, vamos pelo cantinho, pelo cantuno, pelo cantinho, pelo cantinho Ah, mano, mentira isso, velho, isso é mentira Ai, mano, eu tô confundindo tudo os botão Ô, eu vou chorar, na moral mesmo que eu vou chorar, velho Eu vou chorar Ai, meu Deus, vou ficar louco com esse jogo Vou ficar louco com esse jogo Eu vou ficar louco com esse jogo? Puta que me pariu, viu? Ai, meu Deus, eu tô muito burro É porque eu acabei de acordar, velho Ai, eu vou ficar louco com esse jogo Eu vou ficar louco com esse jogo Ah, mano, eu tô fazendo tudo errado Calma, 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 calma Ó, JK é JKL Vai, 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 vai Cai logo, vai, rebenta com tudo logo Vai Beleza, agora peguei a manha Peguei, peguei a manha pra caralho Peguei a manha pra caralho Tô ficando com raiva Eu tô ficando com raiva 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 Que raiva desse jogo Beleza, beleza Ok, ok, ok Ok Boa, 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 boa Ah, mano, eu tava no ar, velho Eu tava no ar Não tem como me pegar ali, não Calma, calma Eu tô dicindo de viver Eu tô dicindo de viver Eu tô dicindo de viver Na moral mesmo Na moral mesmo que eu tô dicindo de... Que raiva Que raiva esse jogo, mano Nossa Ah, mano Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração pra mim não infartar Ah, mano Na moral, velho Na moral Esse jogo aqui, mano Na moral Quem criou esse jogo aqui, mano Desisto Eu desisto Desisto Vai, não vai Agora vai Calma Ai, peguei Calma Opa, opa Beleza, beleza Segurei Ótimo, ótimo Acabou Boa, boa Boa Quebra o vidrão Quebra o vidrão Vidrão Ah, não Eu tava pegando o ritmo Tava pegando o ritmo Do joguinho Ótimo, ótimo, ótimo Vou passar pequenininho Aqui Ah, mano Esse negócio é o capita É o capiranga É o capiranga Ah, meu Deus do céu Boa Pequenininho Ótimo Ótimo, 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 ótimo Ótimo Vai, vai, vai Boa Nossa Bati a Mano Bum E bati a testa Nossa senhora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pequenininho Ah, não Ah, mano Eu tô ficando irritado Eu tô ficando irritado Eu vou chorar, velho Juro Juro que eu vou chorar muito Desisto Eu desisto Eu tô ficando irritado